Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Eu não gosto nem que fica com o pelo aqui no pau mesmo, não gosto. Ai não, gosto não. É um desrespeito com a mulher. Claro. Tem que tá lisinho. Não, mas vamos esclarecer aqui. A vez que aconteceu comigo, eu não tava preparada. Eu tava limpo, eu uso lenço umedecido nesse cu aqui. Ele usa. Mas eu não tava depilado, o cu não tava zero, o pau tava zero. O cu tava na máquina 3, entendeu? Ah, ele só não passa a língua, bota o dedo mesmo assim, eu não gosto. Não, não, dedo não. Dedo é legal. Deixa eu ver essa unha. É pequena. Aí, Leleco, dá? Não. Os caras tão pedindo muito um dedinho de prosa. Como é que tá, rapaziada, aí? Com relação ao cu deles. Como é que eles tão? Tá pedindo um dedo de prosa? É normal hoje em dia. Ai, nunca mais comei coisa de ninguém, gente. Mas você já comeu? Já. É mesmo? Já, eu achei uma delícia. Gostei comendo o cu do cara. Mas o cara chegou, já ergueu as perninhas e falou, vem, vem, vem. Eu fiz devagarzinho, assim. Você conquistou. Esse é o meu medo. Eu ia ser devagarinho. Cusse e conquista, né? Cusse e conquista. Como você conquistou o cu do cara? Já tava depilado? Por que isso ia achar um bom cara? Já tava depilado. Isso daí tava dando bote. Não, Beleza. Tava pra jogo ali. Você falou que você gosta de tudo depiladinho, lisinho lá. E você? Não, eu só deixo o bigodinho. Ah, tem o bigode e o bigodinho. Legal. Legal. Mas atendendo a pedidos ou porque você... É o teu estilo? É o meu estilo. Eu sempre usei. Desde novinha mesmo. Que nem o piercing também. Eu sempre gostei. Desde que tem muitos anos que eu tenho. Piercing? Eu tenho piercing. No umbigo? Não, eu tenho piercing lá embaixo. Como assim? Menina. Mas de onde? Que parte ali? Na testinha. Na testa? Uhum. É um... Aquelas argolinhas, uma joinha? É como se fosse do umbigo. Tá. Ah, legal. Uma joinha lá. E como é? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu furi até duas vezes já. Mas não é meio sensível ali? É que foi na testinha. Mas eu queria muito, gente. Eu sempre quis. Eu coloquei. Eu tinha... Acho que 17. Tem dia de alegria. Tem noite que eu só lamento. Solteira há muito tempo. Eu firme na bagunça. Cês falando em casamento. Solteira há muito tempo. Vocês casada, sogra. Eu fecho em apartamento. Solteira há muito tempo. Às vezes tudo casada. E eu no meu melhor momento. Solteira há muito tempo. Solteira há muito tempo. Solteira há muito tempo.